E qual o propósito da reunião de hoje, pessoal? Olá, Tainá, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Eu estou aqui, eu e a Naomi. A Naomi é a Community Manager do Resumo Cast for Startups. É uma grande honra, um grande prazer tê-los aqui. O interesse de vocês todos é muito importante para a gente e demonstra que a gente está fazendo um bom trabalho. Chegando mais convidados. Um segundo, tenho que botar o pessoal para dentro. Chegando o Pedro. Tudo bem, Pedro? Olá, o Pedro chegou agora. Fala de favor, desculpe, está para uma reuniãozinha ali. Sem problemas. A gente sabe esse horário é um pouco complicado. E também chegou agora o... Eu esqueci, eu acho que é o Max. Ah, não, não é o Max. É do Cinema Cego. É a... Alô, alô. Bom, pessoal, então sejam bem-vindos. A gente está gravando esse encontro. Eu vou disponibilizar lá no nosso canal do YouTube para o resto das startups que não puderam comparecer. A gente sabe que esse não é o melhor horário para todo mundo. É uma honra tê-los todos aqui. Grandes empreendedores aí que estão tentando colocar os seus negócios no mundo e a gente vai ajudá-los. Então, a gente vai falar. Eu vou falar uns cinco... Um pouquinho mais de cinco minutos. Vou falar um pouquinho sobre como surgiu o programa. A Naomi vai depois compartilhar a tela. Ela vai falar sobre alguns benefícios do nosso programa e como é que vai funcionar o programa em si, que chama-se Idea Lab. Então, o Resumo Cast for Startups surgiu depois de quase cinco anos, desde 2016. O Resumo Cast, que é o canal que eu criei em 2016, vem compartilhando conteúdos para empreendedores como vocês. E a gente vem ajudando a jornada de muita gente. A gente vem recebendo várias mensagens e e-mails dizendo que, por causa de uma frase, uma ideia que a gente compartilhou, a vida ou empreendimento foram criados. Então, a gente tem essa persona, esse empreendedor que foi impactado pela gente em algum estágio da sua jornada, que foi progredindo ali. A gente tem outras pessoas que também são executivos de empresas que acompanham nossos conteúdos. Temos as pessoas que são investidores também, que acompanham nossos conteúdos para aprender mais sobre esse ecossistema de empreendedorismo, enfim. E, naturalmente, no processo aí de maturação do próprio Resumo Cast, que começou como um canal e hoje é um ecossistema, surgiu o Resumo Cast for Startups, que surgiu de forma natural em decorrência do trabalho que a gente já vem fazendo e executando nesses anos todos. E, por causa também do meu grande envolvimento com startups, eu invisto em startups, eu já rodo programas como esse, similares a esse, fora do Brasil, e agora está na hora de a gente começar a incentivar e ajudar o ecossistema brasileiro. E, para quem não sabe, no Brasil, o ecossistema está modificando também. Então, as taxas de juros, dos investimentos, de renda fixa, elas estão caindo, a gente sabe que elas estão caindo. O país está se reestruturando de uma forma que fica um pouco mais interessante replicar alguns outros ecossistemas que até então não ocorriam no Brasil, por causa de... Quem não entende muito bem o que eu estou falando, é mais ou menos um momento histórico que está se formando e que a gente aposta que vai ser bom para o empreendedorismo. Principalmente por quê? Porque vai atrair pessoas que não investiam em negócios, em startups, e vai começar a trazer um capital para que vocês, empreendedores, consigam executar as suas ideias com esse investimento externo, com esse dinheiro externo, que até então era muito pouco acessível para quem estava tentando colocar a sua ideia no mercado. Então, a gente quer aproveitar esse timing, a gente quer aproveitar esse momento, e é assim que surge o ResumoCast for Startup no meio de uma pandemia. Pandemia fantástica que tem que ser vista pela gente como oportunidades. Por isso que eu chamo de pandemia fantástica. Eu acho que essa pandemia está sendo fantástica, e eu tenho certeza que vocês também. E empreendedores isolados socialmente, em suas casas, inquietos, querem colocar suas ideias no mundo. Então, surgiu o ecossistema do ResumoCast for Startups, e o primeiro programa nosso é o Idea Lab, esse programa que acaba as inscrições daqui a quatro dias. É um programa 100% online, é um programa que ele traz vocês, os empreendedores, traz os investidores que são do nosso ecossistema, ele traz parceiros, a gente tem parceiros fantásticos nesse programa, a Naomi vai falar um pouco sobre eles. A gente já fez alguns webinários com esses parceiros, e são parceiros que tem, alguns deles tem algumas ferramentas, outros tem conteúdo, outros tem know-how, e eles vão compartilhar com a gente durante o nosso programa, de forma personalizada, para as 10 startups que fizerem parte do programa. Então, não é geração de escassez, são 10 vagas que a gente tem, porque é a nossa capacidade de servi-los de uma forma personalizada, e as 10 startups que entrarem no programa, elas receberão toda a atenção do ecossistema do ResumoCast, e a gente vai colocar vocês em evidência, porque a gente sabe que existem muitos negócios que são muito similares, eles têm tração, eles têm clientes, eles estão ali, 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 muitas vezes o que eles precisam é um destaque, e a gente vai tentar dar esse destaque, todo destaque possível, e, obviamente, vai colocar vocês em contato com os parceiros, e com o know-how que a gente tem, e mentores, em termos de networking também, e melhorar, ajudá-los a dar subsídios e infraestrutura, para melhorar as ideias de vocês, e levar as ideias para o próximo nível, então, para o próximo estágio. Então, eu vou passar a palavra para a Naomi, que ela vai falar um pouquinho mais sobre o programa, ela vai compartilhar até ela alguns slides que a gente tem, e depois, eu gostaria que vocês fizessem algumas perguntas, e se ninguém tiver nenhuma pergunta, compartilhasse um pouquinho da ideia de vocês, talvez tentar e fazer um pitch de um minuto, dois minutos, sobre o que vocês estão tentando executar ou crescer, e eu dou um feedback também, a Naomi dá outro feedback, e a gente pode se conhecer melhor, pode ser? Então, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Eu sou a Naomi, vocês vão ver bastante sotaque, porque eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Gustavo está em Dubai, a gente está bem longe, mas é isso que esse momento, o home office e a internet proporcionam, inclusive negócios digitais, negócios feitos na internet, startups, conseguem ter essa escalabilidade, então, estar em vários lugares e em vários locais ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como que vai funcionar e quais são os benefícios que a gente vai ter durante o programa. Vou compartilhar aqui na tela. Eu acho que eu preciso da sua autorização. Eu acho que eu já estou compartilhando, né? Estão vendo? Estão vendo, Gustavo? Beleza, gente. Então, eu vou começar, na verdade, vou ficar passando de um slide pra outro, como vão ser essas fases, né? O programa, ele vai ser 100% online nesse primeiro momento, até por conta do que a gente está vivendo, né? Dessa fase que a gente está. Então, a gente vai ter essa fase de ideação, lembrando que negócios que já estão, que já estão em outras fases, que a gente entender que já passaram dessas fases, a gente só vai tentar melhorar esses momentos, né? Então, se vocês já fizeram a ideação, ou se já estão em fase de validação de problema, validação de solução, a gente já vai pra validação conforme a gente for identificando. Então, num primeiro momento, a ideia é que a gente faça essa ideação com vocês. Então, entenda como colocar, pra quem só tem uma ideia, como colocar e transformar isso em uma startup, em um negócio. Em um segundo momento, na segunda semana, a gente vai falar muito sobre validação. Então, a gente chama de semana do problema, né? É proibido falar em solução. Então, qual problema validar-se realmente a sua ideia, essa solução que você está trazendo, resolve um problema real que o mercado tem? Então, a minha ideia resolve um problema real vai ser essa semana de validação. Numa terceira fase, a gente vai entrar aí no MVP, que é a construção da solução. Então, o que é o mínimo que precisa pra colocar essa startup, colocar esse negócio pra rodar. Depois, a gente vai começar a fazer, a metrificar os QPIs, que são os pequenos objetivos que vocês vão ter semana a semana, pra gente conseguir medir crescimento. Porque o foco total aqui é que o negócio de vocês cresça. Então, a gente vai fazer essas medições. No segundo passo, adiante, a gente vai construir o roadmap. Então, é uma bússola mesmo de entender quais são os próximos passos, entender pra onde que vocês vão, pelo menos pra ter uma direção. A gente vai ajudar vocês a construírem esse roadmap. Depois, fazer vocês ficarem feras em pitch. E aí, chegar nesse momento do demo day, que é quando vocês já vão estar prontos pra voar. pra fazer pitch pra investidores e pra parceiros. Lembrando, gente, que todas essas fases, elas vão contar com conteúdo teórico. Então, nós vamos fornecer, tanto nós, equipe do Resumo Cash, como os parceiros vão estar fornecendo workshops e mentorias de conteúdo teórico. mas com muita mão na massa. Porque, já entrando aqui nos benefícios, a gente vai trabalhar com muita metodologia prática. Então, vocês aprendem teoria e já executam na sequência. E essa metodologia prática é o que faz os negócios crescerem. Então, uma ideia não vale nada sem execução. Então, vocês colocarem a mão na massa, vocês executarem, vai fazer o negócio de vocês crescerem. Um outro benefício que é muito legal é esse networking. Então, networking com os parceiros, networking com possíveis investidores. A gente vai estar dando muita visibilidade. O Resumo Cash, como o Gustavo falou, desde 2016, vem empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. Então, a gente tem bastante conhecimento que vem dessa área, bastante visibilidade. E o objetivo é que a gente dê essa visibilidade pra vocês também. Um outro benefício é essas oportunidades de negócios. Então, de vocês terem, se conectando com esses parceiros, vocês conseguirem ter oportunidade de negócios. Que a gente sabe que as oportunidades que a gente tem aí é de ter, de conseguir um investimento, mas melhor do que isso é a gente conseguir se sustentar, sustentar o nosso negócio vendendo pro nosso cliente. Então, conseguindo fazer negócios e fechar negócios. E, por último, e não menos importante, é essa rede de mentores que vocês vão ter acesso. Então, a galera tá bem... São pessoas, são empreendedores que têm bastante conhecimento prático. Isso é muito mais importante. Porque, na teoria, é tudo lindo, né? Mas eu acredito que vários de vocês já estão vendo que, na prática, o negócio não é tão bonito assim. Mas, no final do dia, vale muito a pena. Nós, empreendedores, somos todos meio doidos, né? Porque a gente gosta um pouquinho de sentir dor. É você pular de um avião e construir aí o paraquedas durante essa queda. E é isso que vocês vão estar vivendo. E é isso que a gente tá aqui pra ajudar vocês a fazerem. O que mais que eu... Tem mais alguma coisa, Gustavo? Legal. Então, eu só queria... Daqui a pouco a gente vai abrir, então, pra questionamentos. Eu quero que vocês façam as perguntas que a gente não conseguiu responder. Tipo, qual é o comprometimento dos selecionados, né? Mais ou menos umas 5 horas por semana a gente vai demandar dos selecionados pra esse programa. Mas eu posso falar com mais detalhes se vocês quiserem explorar mais essa questão. Os nossos parceiros, eles são... Eu escolhi pessoalmente pessoas da minha rede de contato que eu confio. Por exemplo, o pessoal da atração online e o pessoal da Growth Hackers. São caras, são duas agências focadas em crescimento. Uma delas tem uma ferramenta, esse Growth Hackers, eles têm várias ferramentas, mas eles também têm muito conteúdo free na internet. Eles também têm muito know-how e conhecimento do dia-a-dia das startups que estão trabalhando principalmente em produtos digitais, produtos que envolvem tecnologia, aplicativos, enfim. E eles têm vários atalhos e essas metodologias todas de rodar os experimentos pra descobrir realmente como se encontra os canais de tração e de crescimento pro negócio de vocês. Então, vai ser um programa totalmente focado em mão na massa e não é uma escola de negócios. A gente não vai entregar teoria chata, slides com muito texto e aquele cara falando aqui durante horas e horas. Isso não vai acontecer. Eu vou me certificar pessoalmente que isso não aconteça porque o nosso foco total é em crescer o negócio de vocês. A gente tem parceiros também como a Easy Control. São caras fantásticos que eles têm uma visão de contabilidade pra startup e de como desenhar o negócio de vocês, o valuation de vocês já desde os primeiros estágios pra vocês tornarem-se atrativos para investidores num estágio mais posterior. E essa visão que eles têm é de... Eles são parceiros também de investidores como a Bossa Nova e outros venture capitals, fundos de venture capital. Então, eles têm essa vivência, essa visão do que realmente vai importar lá na frente pra daqui, sei lá, seis meses, um ano, quando vocês estiverem em frente da grande oportunidade de vocês de pedir, sei lá, um investimento Series A, tiverem a oportunidade de sofrer uma due diligence por algum investidor maior. Eles vão preparar, eles vão dar uma ideia pra vocês dessa jornada de como é que pode ser a potencial jornada de vocês até chegar lá. E esses são também nossos parceiros. São pessoas também da minha total confiança e eu confio na entrega deles. Então, não é apenas parcerias que a gente fez assim aleatoriamente, só chamando uma pessoa daqui, outra chamando. Mas foram todos escolhidos a dedos e eles vão entregar um conteúdo personalizado. Por isso que a gente tem esse limite de 10 startups no programa. Então, agora eu queria abrir então pra vocês, se vocês gostariam de se apresentar, ou falar um pouco da ideia de vocês, ou principalmente alguma pergunta aí que também possa esclarecer algum ponto para os demais, alguma pergunta assim que pode ser benéfica também pra esclarecer uma coisa que a gente... Porque não adianta a gente ficar só falando aqui e de repente a gente tá falando coisas que talvez nem vocês queiram saber e não tá falando as dúvidas que vocês têm. Então, vamos ver aí. Alguém tem alguma alguma dúvida ou queria fazer algo? Eu acho que o Anderson tá levantando a mão. Tudo bem, Anderson? Tudo maravilha, Gustavo. Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem, cara. Sensacional. Sensacional. Estou ouvindo até tua mão, olha, a azulzinha ali levantada. Eu tava mexendo aqui pra ver onde é que levantava a mão. Daí eu levantei a mão preta mesmo ao invés de levantar a mão azulzinha. Ó, hand. Bom, pessoal, meu nome é Anderson, eu sou de São Paulo, eu moro na Flórida, estou em São Paulo até janeiro, nós temos uma startup aqui em São Paulo de crédito imobiliário e a minha pergunta é, nós já estamos numa fase bem avançada, a gente tem já um ecossistema, eu lancei há duas semanas atrás na plataforma, mas a minha pergunta é, o cadastro que nós fizemos, ele é válido para concorrer com essas 10 que serão escolhidas ou ainda não? Tem alguma coisa que precisa ser feita? Não, não é, vale sim, como assim, não entendi, é esse cadastro que é o que vale, a gente vai selecionar desse cadastro 10, 100% válido, 100%, porque eu achei que aquele cadastro era só para a gente participar aqui dessa reunião. Não, depende qual, o nome, ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, você já, você preencheu o form que está no site do Resumo Cash para as startups, mandou o vídeo, então eu não sei se é o princípio, ah, verdade, não sei, qual é o nome da toda a startup? Qual é o nome? É Tudubi, Tudubi. Ah, está aqui, Tudubi, está válido, é esse mesmo, isso aí. Perfeito, era essa a minha dúvida. Não, então, dia 31, a gente finaliza as inscrições, aí a gente vai analisar o fit de cada um de vocês e a possibilidade também que a gente vai ter para contribuir com o negócio de vocês. A nossa definição de startup é bem específica, então eu acho que todos receberam, não sei se receberam um e-mail que eu enviei, com três vídeos que chama território de startups. Então, lá tem todo o nosso conceito de crescimento e o que a gente considera uma startup? A gente consegue ajudar negócios startup. Eu acho, por exemplo, o restaurante um modelo de negócios fantástico, já fui dono de uma pizzaria há muito tempo atrás, mas uma pizzaria não é o que a gente considera uma startup, a gente não tem condições de ajudar nesse programa. Então, a gente vai analisar o fit do negócio de vocês aqui durante a semana que vem e vai entrar em contato com cada um de vocês para solicitar mais algumas informações, talvez marcar um call, trocar algumas mensagens por WhatsApp e depois, na outra semana, a gente anuncia os 10. Beleza? Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém aí quer fazer um pitch de um minuto, dois minutos, apresentar a sua ideia? Gente, para vocês não para vocês não ficarem com medo de fazer, é só contar para a gente mesmo e aí, seguindo aquele roteiro, que problema que resolve e qual que é a solução para esse problema. Acho que para a gente seguir esse roteirinho e entendendo bem qualquer proposta de valor e aí, isso tem o nome de pitch. Então, podem ficar tranquilos para falar do jeito que vocês quiserem. Tudo isso a gente vai construindo e melhorando, caso vocês não tenham pitch feito. Legal, acho que o Leomar levantou, todo mundo está levantando agora lá. Beleza, vamos começar aqui então. Como é que a gente começa? Vamos começar já que o Anderson falou, que ele está aqui embaixo da minha tela, o Leomar também embaixo, depois a gente vai seguir na ordem, pode ser? Maravilha. Vamos lá, como eu falei, meu nome é Anderson. Deixa eu ver, eu tirei o mute aqui? Já tirei. Ah, tirei. Meu nome é Anderson, eu estou aqui por um propósito que é transformar a vida das pessoas através da realização do sonho da casa própria. Por 26 anos, a gente morou em 26 casas diferentes, isso foi uma dor que a gente percebeu não só na gente, mas também em outros brasileiros e aí nós entramos no mercado imobiliário há 15 anos atrás e há 3 anos especificamente nós estamos nos implementando para o mercado digital, para fazermos um processo que nós fazemos a intermediação do crédito entre o comprador do imóvel e o banco e nós implementamos um sistema agora para que o processo aconteça 100% online através dessa ferramenta que é a internet, onde a gente faz o processo todo e estamos avançando para uma próxima etapa que é fazer o processo 100% financiado, porque a dor de quem quer comprar o imóvel é não ter a entrada e como o banco financia só 80%, nós utilizamos algumas ferramentas para financiar 100%, mas atingimos um público ainda muito pequeno, então a ideia é criar um fundo imobiliário, alguma coisa nesse sentido, uma fintech para que possamos fazer de fato financiamento 100% e depois de um período repassar esse crédito para o banco que seria um crédito mais barato para o cliente, mas de fato que ele já pagou pelo menos os 20% de entrada que ele deveria. Essa é a nossa startup. E quem são os maiores concorrentes teus, Anderson, hoje? Hoje, de fato, nós não temos porque nós navegamos num oceano azul, já que o banco ele financia 80%, então quem faz essa intermediação de crédito para o banco, eles fazem a intermediação puramente simples da parte documental e de 80%, então nós não temos concorrentes hoje, até gostaria de ter porque isso traria melhoras para o mercado e as pessoas saberiam melhor como funciona o processo, mas não temos. E você acha que você tem uma outra forma das pessoas resolverem esse problema? Talvez não concorrente direto. Não concorrente direto, mas nem direto. Se ele tiver a entrada, sim. Mas outra forma de resolver esse problema é a pessoa adquirindo, por exemplo, dois créditos. faz os 80% de financiamento com o banco e pega um crédito, uma linha de crédito comercial à parte para cumprir essa diferença de 10% mais 5% de documentação. Mas os primeiros anos dele de financiamento vão ficar muito caros, então isso acaba inviabilizando porque ele vai ter que pagar o financiamento do banco que representa 80%, que é onde o crédito é mais barato e vai ter que pagar também uma linha de crédito comercial que ele fez ali um CDC, um consignado, um crédito em garantia de automobilística, mas isso vai inviabilizar o processo porque as primeiras parcela, os primeiros 5 anos de parcela dele ele vai estar pagando dois créditos e é isso que acaba impossibilitando o negócio. Então, o jeito que as pessoas resolvem o problema hoje é utilizando esses dois créditos, pegando dois créditos. Ou tendo a entrada. Ah, tá. E aí seria, não interessa de onde viria esse valor, né? Exatamente. Agora a gente resolve esse problema financiando 100% através das ferramentas que nós dispomos aí desses 15 anos de experiência. E por isso que a gente está caminhando para sermos uma startup em seguida uma fintech e depois posteriormente um banco digital. Essa é a nossa ideia. Então, legal. Feedback para a semana que vem se a gente vier conversar. Eu vou querer explorar exatamente quando alguém fala que está no Oceano Azul pode ser que não seja muito bem esse caso. Então, tenta reunir subsídios para... E eu quero te ajudar a provar que você está no Oceano Azul. Mas, toda vez que você falar que está no Oceano Azul, principalmente para um investidor, ele vai focar naquilo e ele vai como se fosse um pitbull no teu pescoço, entendeu? Ele vai querer saber que história que é essa de Oceano Azul. Porque é uma declaração que você quer. não tem mesmo. E, às vezes... Mas, eu vou te ajudar a você achar esses subsídios e mostrar que você está no Oceano Azul. Entendeu? Ou pivotar a tua ideia. Então, a gente vai realmente trabalhar. A gente quer expor aqui para deixar vocês resilientes e robustos diante de qualquer questionamento de qualquer investidor. Essa é a nossa intenção aqui. Beleza? Sensacional. Obrigado. Valeu, Anderson. Leomar, vamos ver, então. Vamos... Vou tentar ir mais rápido aí. Boa tarde, pessoal. Primeiro, é tirar uma dúvida, né? Você falou na questão da dúvida. Então, eu não tenho uma startup. Eu tenho só uma ideia. Eu até coloquei lá no formulário. É válido para esse processo. Sem problema. Aí, a gente vai entrar naquela fase de ideação junto com você. Mas, conta para a gente um pouquinho qual que é essa ideia e que problema que essa ideia resolve. a ideia é de criar um aplicativo para resolver questões emocionais, traumas de pessoas. Enfim, a pessoa foi traída, foi... Um parente morreu. É conectar uma pessoa que passou por um problema emocional, que está com depressão, né? que teve um trauma, algo que aconteceu e superou as pessoas que estão passando por esse problema. Ou seja, eu resolvi um problema, eu me conecto na plataforma. Essa pessoa está com um problema, junta essas duas pessoas para uma solucionar o problema, ajudar, né? A solucionar o problema da outra de forma mais rápida. é basicamente isso. Você tem algum sócio, Leomar? Quem é que está agrando essa ideia com você? Ou é só você? É só eu. Eu falei com um investidor amigo meu, ele topou, mas aí eu comecei com ele na semana passada. Como tinha essa reunião, eu esperei, né? Para a gente conversar aqui, para eu entender direitinho como que funciona. Tá perfeito. A gente vai analisar aqui a tua ideia. É uma ideia que ela é muito relevante nesse momento de pandemia, porque esse é um grande problema que surgiu recentemente. As pessoas estão trancadas nas suas casas e elas estão tendo cada vez mais problemas emocionais. Isso é um problema sério, se você conseguir resolver esse problema. Então, a minha sugestão, feedback, é que você tente encontrar mais alguém para participar da tua equipe, porque a gente acredita que a gente consegue crescer uma ideia quando tem, pelo menos, duas pessoas trabalhando ali intensivamente. E tente pensar quais são as habilidades que você tem para construir essa ideia e quais são aquelas habilidades complementares que você necessita, as que você não tem. E muito provavelmente a gente pode também achar outras pessoas também que estão na mesma situação que você, que só tem uma ideia e é uma pessoa só e juntá-las, conectá-las aqui no nosso grupo das startups que estão tentando entrar no programa. a gente pode conectar e formar uma nova equipe. Então, tenta achar uma equipe, literalmente, é o feedback para a semana que vem. Beleza? Um já está quase certo, né? Ele topou já, expliquei, é só a gente sentar para alinhar alguma coisa. Ali as habilidades dele, como é que ele pode contribuir para a ideia, se ele é técnico, se ele pode construir alguma coisa. Ele é mais gestão, mais empreendedor mesmo, mais... Tá bom. Leomar, dá uma olhadinha nesse mercado, viu? Ele tem esse mercado de psicologia, psicanálise, ele é um mercado bem regulamentado, então dá uma olhada nos concorrentes, vê o que que já estão nesse sentido no mercado, para você pegar exemplos mesmo do que fazer e do que não fazer, sabe? Dá uma olhadinha nisso aí. Bacana. Valeu, obrigado. Eduardo Rodrigues, meu amigo, tudo bem? Fala, Gustavo, boa tarde, boa tarde pessoal, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Você quer fazer um pequeno pitch da tua ideia ou tem alguma dúvida? Vou fazer, sim. Não, acho que eu não tenho nenhuma dúvida por enquanto, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui podendo dividir a nossa ideia com vocês. Nós somos da... O Pedro está aqui junto comigo, está na outra tela ali, vai poder complementar o nosso speech. vou tentar ser bem objetivo. Nós somos da área de... Estamos há 15 anos no mercado, no segmento de viagens, uma empresa focada em viagens e experiência e estamos agora passando por uma fase muito difícil do setor, o setor em si e estamos trazendo uma startup para curar algumas dores. Basicamente, esse modelo de negócio está em fase agora, saindo de uma MVP, ele é uma proposta de programa de viagem chamado Similar to Membership, que é comum já em outros segmentos, em outras empresas, ou seja, para curar a dor das pessoas que gostam muito de viajar, especialmente nesse momento que estão sem viajar e não podem se programar porque estão com medo. Então, a gente criou uma poupança de viagem que essa pessoa faz um parcelamento mensal com base nas regras de recorrência, ela faz um pagamento mensal, tem um resgate de 100% desse valor com rendimento para assim que tudo passar, assim que ela puder programar a sua viagem, ela vai ter um resgate de 100% desse valor para programar a sua viagem. A cereja do bolo para a gente disso não é só o parcelamento, o parcelamento é uma dor para a gente curar muito do momento do mercado, mas é principalmente porque a gente está criando uma plataforma de fidelidade, a gente tem estudado muito a recorrência e muitos programas de loite no mundo e a importância disso, então a gente está criando uma plataforma uma plataforma que unificam as maiores empresas de redes de hotéis, empresas de turismo em muitos dos principais países do mundo em um lugar só. Então a gente tem hoje grandes empresas que vão estar oferecendo, deixando um cliente, ser um cliente VIP no centro de comunicação, no centro de tudo isso e quanto mais essa pessoa está no plano interagindo, ela tem gamificações, ela vai ganhando upgrade de apartamento, early check-in, late check-out, café da manhã em hotéis, upgrade de locação de carro, ela vai ser mimada, ou seja, ela entra num programa que é uma startup que ela está unificando todos os programas de loyalty de grandes redes hoteleiras do mundo e ela vai ganhando benefício e vai ser VIP de todas elas, diferente de você ser VIP de uma ou duas empresas só e você que a gente sabe algumas dores. Acho que até o Pedro pode complementar para mim essa parte das dores aí do cliente que a gente enxergou. Perfeito. Como participante de vários programas de loyalty, inclusive Smile, Azul e outras empresas, tivemos muitas vezes as dores de ter os créditos expirados e fomos descobrir que esse meio de planos de viagens, eles lucram muito quando o cliente não usa aquele dinheiro e eles acabam torcendo para o cliente pagar durante aqueles anos e depois de dois anos não usar e ficar com o dinheiro do cliente. Então, a gente está vindo aniquilando essa dor do cliente trazendo que não vai expirar jamais dos planos do cliente mas ele pode conceder para alguma outra pessoa. Segundo a dor que a gente está tentando eliminar, nós fizemos uma pesquisa justamente de mercado para entender os nossos concorrentes e todos que nós encontramos pelo menos no Brasil, nós temos uma grande lista ali, nós fizemos vários cálculos e identificamos que os clientes chegam a perder de 20% a 30% do seu dinheiro com as taxas administrativas ou com a conversão das milhas em reais ou com alguma taxa de desbloqueio e nós queremos entregar não somente 100% para o cliente mas uma correção financeira. Hoje, inicialmente, a poupança mas nós vamos chegar ao CDI e queremos também possivelmente corrigir isso. Estamos buscando bancos também para nos ajudar e apoiar isso. Temos conversado com a XP, estamos indo buscar conversar com o Banco Inter, outras empresas e pode se tornar também uma fintech mas hoje a grande solução que nós queremos é ajudar o Brasil o Brasil a viajar porque 70% do brasileiro gasta tudo o que se ganha ou até mais. Então, quando ele não consegue pôr no orçamento familiar aquele valor de viagem quando ele pensa em viajar ele não tem e daí ele acaba gastando em outras coisas e tal. Então, nós queremos ocupar um espacinho de viagem dele devolver o dinheiro dele se ele precisar resgatar e pegar o dinheiro de volta é possível aí só nesse momento tem uma pequena taxa administrativa mas nós queremos ajudar a realizar o sonho das viagens dos brasileiros. Então, talvez é um público B e C que quer ser talvez A mas não consegue ainda poupar tem 70% da população para a gente ajudar também a conseguir poupar e basicamente são essas dores que a gente busca solucionar. Maravilha! Obrigado, Pedro. inclusive tem até um nome essas milhas ou esses benefícios que os clientes não reivindicam que as empresas elas colocam já direto como ativos como receita nos seus próprios balanceios tem um nome vai atrás disso aí tem um nome se vocês entrarem no programa eu vou poder ajudar bastante vocês com com startups muito similares que eu já mentoro há mais de quatro anos exatamente nesse setor eu faço parte de um programa que em Dubai chama Intelac que é uma incubadora de startups que é da Emirates então uma das mais comuns soluções para problemas é o que vocês estão tentando resolver a gente já tem várias experiências similares coisas que funcionaram coisas que deram certo coisas que não deram certo mas é um problema interessante de se tentar se resolver porque tem tem vários vários interesses também por parte das empresas aéreas que colocam muito atrito para que esse problema seja resolvido elas têm interesse que isso não não se resolva mas é mais interessante ainda no momento que a gente está vivendo de pandemia que é uma crise inusitada é um cenário novo então as coisas estão mudando com uma rapidez imensa beleza? obrigado 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 por estarem aqui vamos ver então agora é desculpe eu lembro do Max do Cinema Cego quem está aí agora é o Max que mandou o e-mail o Max mandou o e-mail mas ele não não pôde não pôde por conta é porque público e ele já voltaram ao trabalho presencial então ele não pôde estar aqui estou eu a Jane Jane é um prazer imenso estar aqui gente então eu sou a fundadora da Cinema Cego e a gente trabalha o nosso serviço é assim vocês já imaginaram como que o cego assiste filme como que ele tem acesso como que ele aprecia um filme ou como ele vai numa exposição de arte para ele entender e ver o que está acontecendo ali e é justamente o que a gente faz a gente trabalha com audiodescrição que é a tradução do visual em verbal né então a gente qual que é a grande sacada assim que a gente fez porque você perguntou aí se tem algum Nex se tem algumas outras empresas quem são os concorrentes e já existem empresas que fazem serviços de audiodescrição só que o que que a gente percebeu o serviço de audiodescrição vamos falar agora das plataformas de streaming né que está todo mundo em casa os cinemas foram fechados e o acervo de obras com audiodescrição nessas plataformas ele não chega nem a 1% vamos pegar Netflix por exemplo ele tem apenas 40 títulos com audiodescrição e por que que isso acontece o serviço de audiodescrição por ser muito novo ele tem pouquíssimos profissionais então é um serviço muito caro né então um minuto de audiodescrição em um filme ele custa em média de 150 a 200 reais e qual foi a nossa ideia criar uma plataforma para poder conectar né a gente conecta audiodescritores que são profissionais que fazem audiodescrição a empresas que estão interessadas no serviço e como serviço assim tem poucos profissionais porque o serviço é muito novo no Brasil a gente também fez uma capacitação né então a gente capacita as pessoas e coloca eles na nossa plataforma como se fosse uma espécie de workana né de profissionais mas exclusivos de audiodescrição para poder oferecer esses serviços e aí a gente fica com uma participação em toda a transação que é feita na plataforma a plataforma está numa versão beta ainda ela não está funcionando da forma que a gente deseja porque a gente ainda não conseguiu bancar financeiramente os profissionais né de informática para poder deixar a plataforma do jeito que a gente quer mas a nossa ideia basicamente é essa é promover a inclusão social das pessoas cegas né os deficientes visuais através da audiodescrição no cinema no exposições de arte enfim todas as situações em que as visualidades informarem alguma coisa basicamente é isso legal Jane show de bola adorei essa ideia adorei o e-mail legal obrigado o Max viu o e-mail ele é um dos das pessoas que eu estava me referindo que já acompanha a gente há muito tempo então há muito tempo a gente é o assíduo toda segunda-feira cedinho a gente está no podcast ouvindo obrigado é um orgulho fazer parte da jornada de vocês espero que eu já tenha contribuído e também espero ver vocês lá no programa tenho certeza que é uma ideia legal uma ideia nobre e o mundo está precisando é verdade parabéns obrigado vamos ver então a Tainá França tudo bem Tainá tudo bem Gustavo tudo bom primeiramente obrigada pelo espaço pela participação aqui com vocês bom vou me apresentar de uma forma breve eu não tenho algumas algumas coisas aqui para não esquecer meu nome é Tainá França sou criadora do método Roda Solar o meu propósito com esse método é ressignificar o caminho dos jovens para que eles encaram esses medos as suas crenças de frente e descubram o maior potencial que tem dentro de cada um para que possam também inspirar outras pessoas outros jovens a fazerem o mesmo esse método ele eu faço através de sessões de coach por enquanto é está na fase teste então estou fazendo com alguns amigos gratuitamente então nada ainda em relação a grana dinheiro ainda estou recebendo nada com isso e esse produto ele busca atingir esses jovens que tem medo medo de expor suas ideias medo de julgamentos medo de dizer não medo de se arriscar então tudo isso acaba causando ansiedade a falta de pertencimento então para desenvolver esse método eu fui atrás de alguns conhecimentos tanto muitas muitas leituras também através de profissionais profissionais na área de coach psicólogos até empreendedores eu fui atrás desse conhecimento e realmente eu fiz isso porque eu fui a primeira cobaia então digamos que durante cinco anos eu venho buscando esse autoconhecimento então todos os dias também eu sempre encaro um medo diferente uma crença diferente então eu sei essa dor de ter esse medo acaba travando a gente de fazer várias coisas então eu sei quando eu falo principalmente para esses jovens eu vejo que cada um tem um potencial muito grande mas com vários medos que eles carregam talvez desde lá da infância que vem criando esse medo a gente acaba perdendo aí mostrando a nossa verdadeira autenticidade a nossa ousadia então hoje digamos que eu estou em um auge emocional e eu espero trazer essa transformação para muitas pessoas e para finalizar esse método ele é composto o elemento é o sol e o sol ele representa a forma como lidamos lidamos e expressamos a nossa luz para o mundo e para as relações então como fosse realmente um despertar uma nova consciência onde a gente vai trazer a nossa criatividade e a nossa luz adiante e a autenticidade e tem as suas extremidades que são oito raios solares e cada raio cada raio ele representa uma ferramenta que vou ajudar esses jovens a alcançarem e a expor maior aí os seus medos de frente encarando colocando seu propósito no mundo sem medo de ser xeris então mais ou menos isso traduzindo de uma forma bem rápido essa ideia que eu estou tentando criar tá legal Tana muito interessante muito legal eu vejo até uma certa sinergia com a ideia do Leomar e o meu feedback é tenta pensar na tua ideia como um modelo de negócios então você me descreveu um método como é que esse método poderia ser um negócio aí pensa nas partes do negócio ele tem que solucionar um problema o teu método soluciona você vai entregar pra quem qual segmento de consumidores que vai consumir esse método como é que você vai captar o valor de uma forma sustentável através cobrando como é que vai ser o produto em si vai ser um serviço os custos pra entregar todos aqueles quadros lá que a gente conhece do Canvas o modelo de negócio tenta pensar no teu método como se fosse um negócio e aí a gente consegue modelar no formato de negócio e tentar enxergar como é que se encaixa melhor no programa tá? tá bom então obrigado viu tá bom obrigado 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 vamos ver o Leonardo então Leonardo e o Marcelo Renato Renato tudo bem tudo bem meu nome é Leonardo esse é meu sócio Renato eu acho que vocês querem eliminar filas é isso? isso a gente tem eles mandaram um vídeo de um minuto e eu lembrei eu não tô lendo em lugar nenhum então vai outra ideia outro insight aí tentem ser memoráveis eu olhei pra esses dois caras e eu lembrei putz foi uma das coisas que eles falaram do jeito que eles falaram a gente quer eliminar filas nem sei como mas eu sei que eles querem eliminar fila e eu já quero ajudar eles a eliminar a fila vai lá Leonardo bom galera acredito que todo mundo já teve problema com filas no supermercado né então aqui é o nosso foco 85% dos brasileiros já desistiram tiveram problema com isso e os mercados varejistas perdem 2,5 trilhões eu não entendo muitos números aqui que eu acho que não é o foco esse é um grande problema que é um problema que vem ocorrendo há muitos anos eu acho que esse é um problema que não foi solucionado é uma dor realmente a gente saiu a campo a gente fez pesquisa aqui na nossa região conseguimos contar feedbacks de outros estados também e o nosso propósito é transformar a sua experiência de compra a gente quer transformar as experiências que você tem durante uma jornada de compra física a gente sabe que isso está sendo transformado no digital mas a gente quer transformar aquela porcentagem de pessoas que ainda gostam de realizar compras fisicamente no supermercado muita gente sabe que muitas vezes essas compras fazem parte pode ser muitas vezes um passeio da pessoa na semana tipo sair para comprar fazer as compras é algo que acaba sendo é para ser pelo menos divertido então a gente vem trazer uma solução a gente realmente a gente se enquadra com uma fintech é um meio de pagamento tem concorrentes aí como o Gustavo perguntou para vários tem concorrentes grandes mas eles não eles não tem um diferencial nosso que é o foco em transformar essa jornada então a gente quer transformar mesmo a percepção que as pessoas têm durante esse processo de compras entregando para elas mais agilidade e abandar e dar adeus as filas não precisar ficar longos tempos longos minutos sendo desperdiçados esperando simplesmente para você passar o seu produto e sair do supermercado então esse é o nosso foco transformar e a gente vai como o Gustavo falou que a gente deixou uma mensagem no final que prendeu na cabeça que a empresa a venda vai transformar a forma como você faz compras hoje então é isso que a gente vem buscar a gente vem desenvolvendo esse projeto eu sou um ouvinte do ResumoCast então quando surgiu essa oportunidade do Idealab eu vi ali a oportunidade da gente estar trazendo esse projeto para ganhar um impulso e ir para a frente mas esse é um ponto que eu posso querer transformar eu já sou cliente eu já quero ser cliente que eu odeio filas exatamente obrigado Leonardo e e é isso aí então a semana que vem a gente entra em contato e eu gostei muito da ideia de vocês parabéns obrigado obrigado vamos ver o Tony Soares tudo bem Tony? Oi boa tarde pessoal tudo bem? eu estou aqui bem acho distante de vocês bem na pontinha do Rio Grande do Sul 300 quilômetros abaixo de Porto Alegre ainda Rio Grande o nome da cidade é Rio Grande mesmo a nossa ideia é uma moeda social que vai funcionar na forma de um aplicativo que ela funciona numa espécie de economia compartilhada é o Free Cash então ela surgiu até na verdade ela surgiu 20 anos atrás quando eu sou cofundador de uma instituição filantrópica aqui que ajuda crianças em situação de risco e vulnerabilidade social então é uma espécie de orfanato e nós precisávamos buscar dinheiro para essa instituição e aí foi surgiu a ideia e agora o ano passado eu decidi transformar isso num aplicativo e ajudar outras causas sociais então o Free Cash ele funciona da seguinte forma hoje todo mundo fala em cashback e ele é uma espécie de cashback em dobro porque normalmente o cashback ele é focado só numa empresa é para os clientes daquela empresa para ele ter um valor que ele vai gastar ali naquela empresa então o Free Cash ele funciona é uma moeda social então o cliente vai nos comprar o consumidor vai nos comprar Free Cash e vai receber o dobro do valor que ele que ele pagar em Free Cash ele vai receber o dobro do valor em descontos nos parceiros e metade deste valor que ele nos deu que nós arrecadamos vai para uma causa social escolhida por ele então hoje nós já temos quatro instituições cadastradas e quase 100 parceiros aqui na cidade então cada parceiro escolhe quanto que ele quer aceitar em Free Cash então é como se fosse um desconto para o consumidor a diferença é que o parceiro participante ele pode reutilizar esse desconto então o aplicativo já está em fase de teste na hora que o consumidor vai lá consome por exemplo 100 reais e aquele parceiro aceita 10% ele vai dar 90 reais em dinheiro e 10 reais em Free Cash esses 10 reais recebidos podem ser reutilizados pelo dono da loja quando ele for consumir em outro parceiro entendeu vai passar adiante e ele vai seguir consumindo então dessa forma vai girar a economia então as pessoas vão conseguir consumir mais porque de certa forma aumenta o poder de compra das pessoas recebendo o dobro do valor que ele pagar em descontos as instituições e causas sociais vão receber um valor bem consistente em dinheiro vivo e os empreendedores vão poder vender mais e não vão precisar abrir mão daquele percentual que eles dariam como desconto porque eles também vão poder reutilizar aquele valor enquanto eles forem consumidores entendeu é mais ou menos isso aí a ideia legal você já tem usuários Tony não a gente está testando agora o aplicativo então nós ainda não temos usuários só entre amigos mas nós já temos parceiros cadastrados é que como surgiu a ideia inicial era para pequenos empreendedores tipo para dar oportunidade para esses empreendedores de bairro assim uma cabeleireira um mini mercado uma padaria para eles poderem também estar no mundo digital e ter uma participação digital e para as pessoas conseguirem usar no seu dia a dia mesmo eu uso o exemplo até para usar no pipoqueiro da esquina só que agora começaram houve interesse de grandes players aqui na cidade uma rede supermercado uma Unimed para eles eles enxergaram isso como uma possibilidade de usar como cashback para o consumidor deles entendeu para o usuário deles então mas a gente já está cadastrando agora junto a CDL estamos juntando a CDL Câmara de Comércio aqui na cidade para conseguir depois quando lançar só ficar faltando os usuários mesmo legal parabéns Sonia bem o estilo de startup que a gente está focando e a gente com certeza pode te ajudar bastante no programa beleza obrigado espero te ver lá no programa valeu tá bem Fernando meu amigo Fernando tudo bem Fernando amigo aí de longa data Olá pessoal tudo bom como tá tudo bem tudo bem eu acompanho o resumo que é desde 2017 lá na primeira temporada já estava ouvindo e já até fiz um conheci o Gustavo há um tempão já com a OMSA quando eu trouxe a OMSA pela primeira vez a gente era um sistema onde queríamos atender todo mundo queríamos fazer serviços de saúde abrangendo nutrição psicologia enfermagem toda a área de saúde a gente queria fazer e fomos trabalhando conforme o tempo até chegar hoje hoje o que a OMSA faz até aqui nas apresentações anteriores escutei várias palavras várias vezes de ansiedade depressão jovens eu estava escutando e é exatamente isso que a OMSA faz hoje hoje a OMSA oferece um serviço de teleatendimento para serviço de psicologia ou seja psicólogos online onde os pacientes conseguem entrar na nossa página e agendar uma consulta com o psicólogo e receber o atendimento online essa é a OMSA hoje a gente oferece todo o sistema de pagamento agendamento e o atendimento tanto que agora a gente está passando um pouco mais novidades e como a gente sabe está vindo setembro amarelo tem essa parte de pandemia ansiedade depressão pegando o pessoal que está em isolamento e vem conjunto a vou dizer entre aspas crise econômica desemprego todo esse processo então a gente trabalha com preços bem acessíveis com o suporte dos psicólogos e esse mês a gente adicionou o plano de mensalidade hoje a gente conseguiu quebrar o preço de uma consulta por exemplo de R$ 80 a mensalidade sai por R$ 50 então a gente está conseguindo ajudar bastante essas pessoas que estão em isolamento estão com problema financeiro e sofrem de ansiedade e depressão do outro lado da ponto que como a gente faz a sincronização ajudam duas pessoas as pessoas que buscam ajuda com ansiedade e depressão e os psicólogos que buscam oferecer ajuda para essas pessoas mas não sabem como chegar até elas então a gente consegue disponibilizar com meio de ferramentas de marketing oferecer os pagamentos onde a gente descobriu recentemente que era um grande valor que a OMSA tinha tem na verdade que é a garantia de pagamento que o paciente vai agendar e o profissional tem a garantia que vai receber o pagamento então essa é a OMSA hoje realizando esse trabalho legal e vocês estão entregando os serviços online agora com a pandemia todo por teleatendimento ok legal legal Fernando obrigado eu conheço um pouquinho da ideia do Fernando a gente conversou já faz um tempo bastante tempo faz uns dois anos parabéns pelo estágio que chegou a OMSA muito honrado em estar aqui no programa então pessoal obrigado foi muito legal conhecer vocês as ideias os estágios que vocês se encontram já tinha algum conhecimento já sabia algumas coisas e era isso eu estou disponível para qualquer dúvida direto no meu whatsapp está aqui no e-mail que eu enviei a vocês se vocês não tiverem meu e-mail ou meu whatsapp entre em contato com a Naomi ela passa e ela também é um ponto de contato então principal aí para o programa de novo as inscrições encerram dia 31 se vocês souberem de outras startups ou outros empreendedores também interessados agora que já conhecem um pouco mais sobre o programa podem passar o contato não é competição porque a ideia é ajudarmos nos ajudarmos mutuamente e crescermos juntos então eu já participei de diversos processos de aceleração de startups como gestor do programa e uma grande magia acontece quando a gente coloca empreendedores de diversas experiências diferentes diferentes backgrounds colocando seus problemas expondo compartilhando ferramentas compartilhando networking compartilhando desafios e formas de solucionar os desafios e a magia começa a ocorrer a partir daí e a gente vai adicionar essa mistura toda à comunidade do ResumoCast minha câmera saiu de foco eu não sei porquê mas não foi nada que eu fiz aqui mas espero que vocês estejam me vendo então a Naomi vai fechar então com os últimos recados e aí a gente encerra Bom gente então a gente vai ter aí até dia 31 como o Gustavo falou pra gente finalizar isso o programa começa no dia 14 então a partir a gente vai estar liberando aí uns dias antes o que que vão ser as primeiras atividades qual que vai ser os cronogramas certinho até pra vocês se organizarem frisando de novo a gente pede essa disponibilidade de 5 horas por semana que não é nada dissolvendo em uma semana pra vocês terem acesso às mentorias e os workshops com a gente com os parceiros basicamente é isso e sejam bem-vindos a gente está aí construindo bem-vindos ao ecossistema construindo o ecossistema e é algo que a gente acredita muito eu também venho dessa experiência em empreendedorismo e isso já está por alguns anos e quero muito muito poder ajudar empreendedores a construir negócio e realizar esses sonhos a gente está junto nessa obrigada muito obrigado aí a todos grande abraço aí obrigado obrigada gente obrigada a vocês boa sorte a todos aí obrigada a vocês até mais tchau